Fala galera, WP Dicas na área com mais um vídeo sobre PES 2018 E nesse vídeo aqui de hoje galera, vou ensinar pra vocês aí como criar seu time Com seu próprio escudo e seu próprio uniforme e suas próprias logomarcas, beleza? Então vamos pro vídeo galera! Então galera, a gente vai precisar aí pra fazer o time A gente vai precisar do uniforme, do escudo, do técnico e da foto do estádio, beleza? Então vamos lá galera, lembrando aqui o uniforme, eu peguei o uniforme do Crystal Palace Porém eu tirei todos os logos, o escudo, os patrocínio e editei E fiz o meu próprio uniforme, vou deixar na descrição aí como que eu fiz isso, beleza? Olha só, eu botei a marca d'água aqui da Torre de Paris E botei a marca d'água atrás da camisa do escudo do time Botei o patrocínio aqui, o fornecedor, a capa E botei aqui também a marca, a logomarca aí do canal WP Dicas E eu mesmo fiz o meu escudo galera, fiz a mão, editei no Photoshop E vou deixar também na descrição aí como você fazer o seu próprio escudo E lembrando galera, nas dimensões aqui das imagens A foto do estádio tem que estar 1024x512 A foto do técnico galera, tem que estar por 256x256 A foto do escudo 220x220 E o uniforme 2048x2048 Porém o uniforme também pode botar uma qualidade inferior 1024x1024 a dimensão, beleza? Então vamos lá, o processo aqui galera, o uniforme e o escudo já estão prontos Então a gente vai vir aqui no estádio Vou abrir aqui, o programa que eu vou utilizar Para fazer a foto do estádio e do técnico É o Paint, sem Photoshop, sem programa pesado Aquele Paint que já vem no seu computador, beleza? O que a gente vai fazer? Vou abrir com aqui, vou abrir no Paint O estádio, eu vou juntar os dois Ou seja, esse estádio aqui é o estádio daqui do meu estado De um time daqui do meu estado Eu mesmo editei e fiz lá no PES Porém eu peguei esse aqui para ser como um molde de tamanho, a dimensão E o estádio do meu time, WP Dicas, vai ser esse aqui Porém, eu poderia usar ele todo Mas não vou usar, vou recortar ele Vou mostrar para vocês aí como vai ficar o processo, beleza? Então vamos diminuir aqui Vou recortar o estádio Deixa eu botar aqui, pegar um ângulo, um grau aí Melhorzinho Vim aqui em selecionar, nesse quadradinho selecionar Vim cá, recortar Vou apertar o X aqui, não salvar Vem aqui na outra imagem que eu abri Deixa eu diminuir um pouquinho aqui Vou colar No momento que eu colei, galera, a gente vai fazer o seguinte Vamos diminuir a imagem aqui rapidinho Diminuir e vou colar aqui Está colada aqui a foto do meu estádio De novo, a gente vem aqui, recortar Recortei No momento que eu recortei Para tentar colar no tamanho padrão A gente vem aqui, nesse azul aqui eu desfazer Desfiz E venho colar nele 1026 por 1026 Ficou um pouquinho grande Vamos voltar lá 1026, vamos ver se é isso mesmo Tem que estar 1024 É, tem que estar 1024 Então, vamos lá Colei de novo Colei Já está salvado aqui o estádio Porém, a gente vai tentar diminuir aqui Uns 2, 2 milímetros aqui mais ou menos Vindo aqui Opa, não é aqui não Opa, deixa eu ver aqui Desfazer Vou desfazer aqui Vamos colar de novo Colei aqui Vou botar aqui 1024 Aí, agora sim Está salvado Botei a foto aqui Vocês podem ver que a qualidade da imagem Não ficou muito boa Porém, para a imagem ficar 100% Você tem que fazer esse procedimento aí No Photoshop, beleza? Então, vamos botar aqui Estádio WP Lembrando que a gente salva em PNG Deixa eu salvar aqui Em PNG E o estádio já está pronto O estádio está no tamanho que eu quero A qualidade não ficou muito boa Porém, já dá para você fazer o seu time aí Na sua Master Liga E no seu My Club Agora, a gente vai usar a foto do técnico, galera Está aqui, 256 por 256 E aqui dá 340 por 280 Para a gente não acontecer o que aconteceu ali com o estádio O que eu vou aconselhar para vocês Vamos voltar lá de novo Deixa eu voltar aqui O técnico 256 O que a gente vai fazer A gente vai tentar pegar a foto aí do técnico Sua foto mesmo Vai vir aqui Vamos tentar pegar 256 Olha lá o 271 Vocês podem ver lá embaixo Está mexendo as configurações Vou vir aqui Copiei E abre aqui esse quadradinho preto Vamos aqui no Paint Vou abrir ali Vamos colar 256 por 256 Como vocês viram ali Que tem um 9 Aqui, galera A gente vai diminuir aqui Do lado de cá Não é esse lado aqui não É o outro então Vamos lá 256 por 256 Aqui a gente vai diminuir para cima Vamos botar no 6 Botei no 6 Aqui está um quadradinho preto A gente pode pintar Deixar branco também Aí é só você ter paciência Galera Para ficar o tamanho certinho Beleza Aqui é só uma simulação Para mostrar para vocês Como você vai fazer seu time Para você jogar na sua Master Liga Ou jogar mesmo Para você fazer um time aleatório Então aqui o técnico está pronto 256 por 256 O estádio WP Também está pronto Deixa eu só tirar aqui Rapidamente Essas coisas que ficaram aqui Vou mostrar para vocês O time está pronto O escudo, o uniforme, o técnico e o estádio Se você não sabe como fazer a dimensão É simples Vamos supor que você quer fazer a foto para o seu estádio Não tem a dimensão Só você baixar aqui Você vai vir nesse quadradinho E vai baixar E vai vir para cá E vai aumentar Aqui Olhem só A largura Vocês podem ver que lá embaixo está modificando Deixa eu botar 1024 Vamos supor que você quer fazer o estádio 1024 E aqui vocês vão descendo Vou botar 512 Botei 512 Viram só Não tem segredo Se você não manja muito do Paint Beleza Vou voltar aqui Não vou salvar E para finalizar Para a gente botar lá no jogo Vou mostrar aqui para vocês Quando a gente vem em novo Novo Vamos criar uma pasta Tudo maiúsculo O EPS Com o nome O EPS Vamos botar aqui As 4 fotos que a gente botou E vamos botar aqui na pasta Botou na pasta galera O EPS A gente vai lá no pendrive Vamos no pendrive Aqui tem uma pasta O EPS Como já tem uma pasta O EPS aqui O que eu vou fazer Vou só copiar O que eu passei para cá Vou lá na pasta do pendrive Escrito O EPS E colo E agora a gente vai fazer o procedimento Passando para o jogo Então galera Agora a gente vai fazer o seguinte Vamos em gestão de dados No momento que eu já passei a pasta O EPS Para o PS4 Vamos vir aqui Importar Exportar Vamos aqui Importar Imagens A gente vai importar Uma coisa de cada vez Vamos lá Uniforme G Que é o uniforme que a gente passou A gente vai vir aqui Imagem selecionada Vamos selecionar aqui O uniforme Apertei bolinha para voltar E aperto o X para escolher Agora vamos o de baixo Eblemas de time Vamos lá Vou importar aqui O escudo Apertei Voltei em bolinha E aperto o X Agora a foto do técnico Vamos escolher a foto do técnico A gente escolheu a foto do Fipão Está ali Apertei X Voltou ali E agora o estádio Está ali o tamanho sugerido É sempre bom a gente trazer O tamanho que eles pedem Galera Porque se a gente traz Um tamanho muito bom Você vai ver que deu erro Então eu aconselho O tamanho que eles pedem Beleza? Então vamos lá O seguinte procedimento Agora Vamos lá O que a gente vai fazer A gente já vem aqui Primeiro no técnico Vamos lá no técnico Eu quero modificar Um time aqui Deixa eu botar aqui Um time qualquer Vamos lá Outros times da Europa Aqui o time que a gente Não consegue modificar Vamos ver Aqui eu já tenho O time que eu botei Galera O WPD Que é o time WPDicas O nome do treinador ali Vamos lá Botar aqui o Filipão Filipão Opa Vou escrever aqui Filipão Vou botar o Filipão Aí para vocês Está o Filipão Brasileiro Claro E vamos botar aqui Criar imagem Carregar Vai aparecer Vai aparecer Justamente a foto dele Ele já Carregada No técnico Olha só O técnico Já está ali já O técnico Do WPDicas Então Outro procedimento Que a gente vai fazer É esse aqui Times Vamos lá agora Criar o nosso time Nosso time já está Praticamente Quase Pronto Aqui O WPD Vamos lá O nome De time Já está ali já O WPD Abreviatura Vamos botar aqui WPD Botei ali Porém vou modificar Aqui Deixa eu modificar WPDicas A gente bota O nome Do time Botei o nome Do time O eblema Aquele mesmo procedimento Galera A gente vai carregar O eblema Que a gente botou Como já carreguei Já está aqui O eblema Não vou precisar carregar O eblema Do meu time Já está ali já O seguinte procedimento Sempre acompanhando ali O uniforme As cores Do time Vamos botar aqui Um vermelho Mais escuro Botei ali Um vermelho Mais escuro A gente agora Vai vir aqui O uniforme O primeiro uniforme De linha Vamos lá Colar imagem Vamos lá Pugir E é o único uniforme Que tem ali Do time Olha só Como é que ficou O uniforme Galera Viram só Como ficou Show de bola Viram só Ali A marca D'água Do escudo Que eu botei A gente pode Modificar Os números Também E embaixo Galera Eu vou mostrar Aqui pra vocês O logo Marco Do WP Do WP Dicas Atrás Dos calções Do jogador Viram só Volta a bolinha O uniforme A gente já botou Alterar técnico Já está ali Já o Filipão O número E agora O procedimento final O estádio próprio Vamos escolher Vamos primeiro Botar aqui A imagem que a gente quer Do estádio Vamos lá Botei A foto Do estádio Então O Konami Estádio Está ali Vamos botar O nome Do estádio Vai ser Vai ser um estádio Vai ser Vai se chamar O estádio Arena WP Vamos lá Para as preferências Do estádio Vamos modificar Aqui Vou botar Aquele Círculo Que eu gosto Muito A cor do entorno Vai ser Azul O assento Também Vai ser Azul Estilo do gol A gente pode modificar Também Isso aí vai variar Do seu estilo E esse procedimento De criar o time É muito bom Quando você for Jogar Online Então galera Agora para finalizar O vídeo Vou mostrar para vocês Como você botar O seu time Numa liga Bem forte Para você jogar Na Master League Beleza? Então vamos lá Escalação original Da Master League A segunda opção Ali Claro A gente vai escolher Qual campeonato A gente quer jogar Porém Para botar o nosso time A gente vem aqui Vamos lá Outros times da Europa O WP Está lá embaixo Ou o time que você vai usar Dependendo Você tem que fazer lá Em outros times da Europa E vamos escolher a competição Eu vou optar jogar Na Premier League Porém A gente vai começar Na segunda divisão Com os jogadores Da própria Master League Só esperar carregar E o time nosso Já está pronto Lembrando que Você tem que botar Também o uniforme Do goleiro E o segundo Uniforme É opcional Porém Você que gosta De criar time Gosta de editar time É bom você Fazer até 3 4 uniformes Fica bem mais divertido Jogar PES 2018 Aí a apresentação Do técnico Eu botei o nome dele De G Porém não é eu Como vocês estão vendo lá O fundo Já o escudo Do time Como ficou Foda galera Você botar O seu próprio escudo Então galera Quem gostou do vídeo Deixa seu like Compartilha Mesmo você que está vendo Esse vídeo Não é inscrito Está vendo o vídeo Até o final Deixa só seu like Para ajudar O WP Dicas Valeu Até o próximo vídeo galera Tchau e fui Tchau e fui